Paz e bem, eu sou o Frei Cláudio, paroco da paróquia São Francisco de Assis de Umarama e estou aqui na construção da futura, quase o sonho realizado da Capela Santo Antônio que compõe o território dos setores 17 e 18, perto do lago Aratimbó e com isso nós estamos realizando um sonho desta comunidade que sonhou durante muito tempo ter o seu local de celebração como também para poder fazer os seus encontros pastorais, seja de catequese, seja de comunidade depois de longo planejamento, de estudo, aí compramos esse terreno e assim que adquirimos o terreno já começamos a viabilizar o projeto pelo engenheiro Márcio Maia e o arquiteto Ângelo e assim começamos a viabilizar a possibilidade da realização desse belo projeto que está sendo encaminhado e com isso este projeto vai viabilizar para que a comunidade ela possa ter suas celebrações e eucarísticas semanais poderá também ter os seus encontros catequéticos a igreja ela está orçada para 100 pessoas acomodadas como também ao fundo ter um salão e em cima salas de reuniões e catequese com isso creio eu que vai atender a necessidade para o bem pastoral desta comunidade que se tornará uma capela composta de dois setores e nos últimos tempos a população ela cresceu bastante aqui nesta região e aí então nada melhor do que eles terem também o seu espaço celebrativo seu espaço de formação cristã como também o espaço para poder ter lazer como no caso do salão que ali está então estamos já bem adiantado na construção já estamos com a capela só faltando a cobertura e depois a parte de ornamentação interna como os vitrais a cobertura e logo mais já estará em funcionamento como podem ver estamos à frente do templo temos um hall de entrada e depois o corpo da capela e as salas que estarão mais no fundo do terreno e aqui à frente teremos um espaço para estacionamento de seis vagas para veículos que é a legislação assim o pede teremos um campanário por isso a torre ela está sendo construída para que também no futuro tenha-se um sino e sabemos muito bem da beleza da sonoridade de um sino que colabora, ajuda para elevar o pensamento ao Deus Todo-Poderoso então pedimos que a comunidade continue vivenciando o Evangelho e particularmente esta comunidade Santo Antônio de Pádua possa também continuar colaborando para que esse projeto seja concluído até o momento queremos agradecer de coração a todos os dizimistas da nossa comunidade paroquial que tem colaborado para que esse projeto não pare mas ele continue então assim que terminarmos a construção da capela e tendo recursos necessários nós vamos dar continuidade com a terceira parte dessa construção, desta obra que é o salão e as salas de reuniões e catequese continuemos firmes como comunidade paroquial São Francisco e também montando estrutura necessária para o bem pastoral da nossa comunidade paroquial para que todos os paroquianos tenham o seu espaço tenham a estrutura necessária para viverem a fé cristã e também no seu processo de formação e participação dentro das suas comunidades Paz e bem!